Atenção, você que mora próximo ali, são 14 bairros, próximo ao Nova Cidade, tem manutenção preventiva, tem manutenção preventiva da Águas e Matão. Qual a vantagem da manutenção preventiva? Simples, emergencial, queimou uma bomba. Até o contingenciamento da água dos outros postos chegarem lá, você vai ter desabastecimento, vai ter falta d'água, não tem jeito, tá? Porém, no entanto, contudo, todavia, quando a manutenção é preventiva, é programada como hoje, hoje vai acontecer uma manutenção lá no poço do Nova Cidade. Então, o que acontece? Todos os demais postos que estão interligados já estão contingenciados, esse é o nome, mandando água para lá. A partir das 14 horas de hoje, começam os trabalhos de substituição da motobomba, lá embaixo, se você passar lá perto do poço do Nova Cidade, você vai ver a quantidade de cano que sai lá dentro, é impressionante, é muito profundo. E aí, vão trocar essa motobomba, certo? Para não dar BO dela falhar e aí o povo ficar sem água. Então, a probabilidade de ficar sem água é muito pequena, mas não custa a gente se prevenir, certo? Baixa pressão pode acontecer. São 14 os bairros atingidos. 14, a gente vai falar todos eles para você agora. Vamos lá? Ó, Imperador, Aeroporto 1, Aeroporto 2, Monte Carlo, Azulville 1, Azulville 2, Azulville 3, Autos da Boa Vista, Nova Cidade, Distrito Industrial Toriba, Distrito Industrial Adolfo Baldam, Paraíso 1, Paraíso 2 e Paraíso 3. 14 bairros, certo? Eu repito. Imperador, Aeroporto 1 e 2, Monte Carlo, Azulville 1, 2 e 3, Autos da Boa Vista, Nova Cidade, Distrito Industrial Toriba, Distrito Industrial Adolfo Baldam, Paraíso 1, 2 e 3. Ok? 14 bairros. Não é para faltar água. É para ter o contingenciamento. Baixar a pressão, provavelmente. Mas a falta d'água não é para acontecer por causa do tal contingenciamento. Deu certo lá no São Judas Tadeu e provavelmente vai dar certo também na Nova Cidade. Agora o pessoal cujos bairros são atendidos pelo Poço do Benace. Atenção que é dia 30 que vai acontecer a manutenção preventiva lá. Mas depois a gente fala disso. Atenção que é dia 30 que vai acontecer a manutenção preventiva lá.